É isso, né, senhoras e senhores, então o Palmeiras aí acabou de perder pro Furacão, 0x2, né, 2x0 pros caras, e mano, é tradição, eu venho aqui depois que acaba o jogo, ver o que a galera tá comentando no Twitter, enfim, então não vai ser diferente, eu vou ler, da outra vez inclusive eu não li a da torcida do Serra, eu vi que a galera comentou aqui, então eu vou ler a do Palmeiras e a do Furacão depois também, né, vamos começar com a do Palmeiras, que deve tá, rapaziada, deve tá pistola e com razão hoje, né, cara, com muita razão, aí ó, fim de jogo, Palmeiras 0x2, Atlético Paranaense, ó, Eli Diniz, era pra estarmos 8 pontos de diferença do segundo se os caras tivessem entrado mais focados em campo contra a Bahia e hoje, que vacilo, viu, Alice Borale, que banho, Felipão aplicou hoje no jovem Abel, deu dó, Felipão é outra prateleira, quanto ao Palmeiras, a garapa azedou e não temos elenco pra disputar Brasileirão com o Galho e Flamengo, esse elenco é horrível, não, 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 peraí, peraí, vamos com calma, o resultado foi péssimo, dois resultados horríveis, mas, não, o elenco é isso, mano, o elenco não é ruim, não, o jogo foi mal, não confunda as coisas, tá ligado, o elenco é bom e exatamente por isso que a gente tem que cobrar, agora, se você falar que o elenco é ruim, então não vamos cobrar mais, o elenco não tem elenco pra disputar o Brasileirão e tá na liderança, como assim? Tem sim, mas precisa melhorar, foi exatamente banho, o Felipão foi muito bem, apareceu muito o Palmeiras 2018, inclusive, né, mas no segundo tempo o Palmeiras poderia até ter virado, né, mas, mano, hoje a bola não ia entrar nunca mesmo, Olha o Natto aqui, graças a Deus chegou Júlio, Navarro e Atueça não podem jogar aqui, parabéns a quem contratou hoje, simplesmente não era nosso jogo, e o goleiro dos caras ainda virou o Marcos de 2002, Danilo e Veiga, se não voltarem a jogar, tem que comer um belo banco, não pode perder tanto gol, pelo amor de Deus, né, cara? Olha, tri da América, fiquem nessa de depender com a opção de Abobista, Abobista e Rafael Catarro, e vão achando que duas contratações de dois bagres que estavam na Argentina é suficiente, o cara tá cornetando os caras que nem jogaram ainda, velho, é embaçado, hein? Olha, perdendo duas vezes a chance de disparar na liderança, vai jogar com os reservas na quarta-feira, que seremos humilhados com esses bagres em campo. Olha, o DB aqui, o Palmeiras sempre foi de perder muitos gols, mas hoje se superou, mais uma vez, o fator técnico individual na hora de definir pesa negativamente, derrota na conta de vários jogadores, quem mais destoou foi Scarpa, que em excelente fase foi horrível hoje, Veiga ainda não voltou a forma, Veiga tá difícil, né, mano? Olha, o adepto do Abelismo aqui, CRB 2021, Atlético 2022, exatamente, mano, foi tipo um déjà vu, cara, déjà vu, é um jogo que você fala, porra, time errou, time errou, mas, mano, time criou, Mais um fez, velho, e é o típico jogo que a gente, mano, se tivesse um novo ali, talvez seria resolvido o problema, supimpo, hoje ficou claro que esse elenco é flanelinha, só tô aguardando a vaga igual os últimos anos, só tá aguardando vaga igual os últimos... Jota, e vai se repetindo a mesma coisa em 2021, Palmeiras começa bem, lidera nos jogos e depois cai drasticamente de rendimento, depois o Galo assume e ganha o Brasileirão com o pé nas costas, eu já sabia, não temos elenco, perderam um ponto pro Havaí e pro Cap, esquece, mano, o Galo também perdeu alguns pontos por estar atrás do Palmeiras, né, corda também, né? Ó, Josué, Palmeiras não tá zero, Davi, time vagavundo, vou desativar, é, as tem até São Paulinos, né, aí você vê que o nível tá embaçado mesmo do jogo, né, enfim, aqui ó, ó, Luiz aqui, Corinthians tropeçando e Palmeiras podendo abrir, boa vantagem na liderança, realidade, dois vexames consecutivos, é inadmissível acontecer o que aconteceu nas últimas duas rodadas, Um time que quer ser campeão, não pode perder pontos, que perdeu, né, de fato, não pode mesmo, né, mano? É isso, vamos dar uma olhada aqui no torcido furacão, ó, essa foto aqui me pegou, véi, meu Deus do céu, cara, o véinha é embaçada, né, deixa eu ver aqui, foi aqui, será? É, o resultado, beleza, vamos nesse aqui, então, nossa, tomar gol do Vitor Bueno, pai, meu Deus do céu, na minha casa nós servimos ao Luiz Felipe Scolari, É, grande partida, Vitor Rock será a maior venda da história, os caras já tá projetando a venda dele, Romulo, craque de bola, Canob diferenciado e Dom Scolari, maior técnico de todos os tempos, é, o Felipão é embaçado, cara, já tá chegando, vamos ver se tá com moral lá, mal chegou, né, mano, tão deixando a gente sonhar, o gigante acordou e vai brigar pelo título, se vê é estranho aqui, é, que resultado, jogaram muito, o Atlético foi gigante hoje, parabéns time pra cima, vitória, coisa linda, É, tem que respeitar o Felipão, eu tô sonhando, não, véi, você não tá sonhando, acostume-se que o Felipão no time é, esse tipo de coisa acontece, é, boa, caralho, te amo, Furacão, Paiva, vamos, eu te amo, Clube Atlético Paranaense, deixa eu ver aqui, Eduardo, infelizmente acabou a competitividade, né, é, Lucas, jogo pra entrar pra história, épico, nem nos melhores sonhos achei que ia acontecer isso, Gabriel, legal time, mas já sabe quem vai marcar o Vinícius Júnior na final do Mundial, os caras não tão iludidos não, né, meu Deus do céu, derrota, nem sei o que é isso, pra cima, Furacão, e mano, a galera lá, mano, com toda razão, tá animada pra caramba, óbvio, né, não sei como que vai ser o final da temporada do Furacão, mas, mano, esse veinho aqui, cara, eu vou falar o que pra vocês, o que que eu vou falar pra esse veinho aí, o cara chega, ele coloca a casa em ordem, ele não perde mais jogos, dá pro Furacão ganhar o brasileiro? Não sei, não sei se dá pra ganhar, mas eu não duvido do Felipão, eu não duvido mesmo, e eu quero, eu já falei, mano, eu não quero trombar esses caras em Copa, mano, não quero trombar em Copa do Brasil, não quero trombar em Libertadores, eu quero bem longe, véi, bem longe, pelo amor de Deus, o Felipão é embaçado, véi, entendo isso, entendo, o Felipão é embaçado, ó, Italo Silva, grande vitória, Tietchanos, sou tricolor, mas tenho admiração muito grande pela torcida de vocês que continuem fazendo um grande campeonato, saudações tricolores, cara, torcedor do Fluminense aqui, que pelo menos deu alegria pra gente nesse sábado aqui, ganhando o Corinthians, né, mas é isso, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam do jogo, se é que tem como achar alguma coisa muito boa, se inscreve no canal e é nóis!